Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? Seu canal de churrasco aí mais atrapalhado do nosso Brasil, né? Primeiramente quero agradecer nosso Pai Celestial, nosso Deus maravilhoso, por mais essa oportunidade que tá fazendo mais um assado aqui bem simples pra vocês, tá? Um assado aí bem rústico mesmo, acho que tão fazendo aqui no meu quintal, tá bom? Quero mandar um abraço aí pro meu primo Padre Elfri, né? Que o nosso Senhor abençoe muito sua vida, tá bom Padre? O Padre foi numa loja ali e encontrou umas pessoas que acabou assistindo por coincidência, né? Assistindo os vídeos aqui e foi muito legal, né? O carinho aí dos inscritos que acaba conhecendo e um dia o Padre veio aqui e eles lembraram do Padre que o Padre celebrou o casamento deles aqui, né? E ia ser muito legal, né? E eles conheciam o Padre e pediu pra mim mandar um abraço especialmente, né? Pra eles, né? Mas eu quero mandar um abraço de A a Z pra todo mundo aí do canal Churrasco em Casa, tá bom? Que é muito importante o carinho de vocês. Se vocês forem inscritos, já se inscrevam aí no canal aí pra dar aquela força aí pra gente aí, tá bom? Ó, vou mandar um abraço aqui pra Valdete Vidal e o Marisvaldo Sossai lá do Paraíso do Norte, a terra do meu primo lá, o Padre Elfri. Pessoal, é... Chega aí de muito papo aqui, então agora vamos pro assado que eu vou ensinar a vocês aqui uma maneira de você fazer seu assado, tá? O Churrasco ele já tá atorando, a temperatura já tá no ponto ideal, tá? E hoje eu vou passar pra vocês, como eu costumo fazer os meus assados aqui, principalmente esse assado aqui que é o Nuax, né? Que é o filé da costela aí, tá? Então aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó mais ou menos esse que vocês estão enxergando aqui, ó. Tá bom? Um filé da costela aqui, tá? Bem top, uma peça bonita, tá bom? Sem muitas delongas, ó. Tá? É, geralmente, quando você vai lá no mercado, você pede pra ele cortar tipo dois dedos pra grelha. Ah, corta aqui e tal, ele vai lá e corta, né? Essa carne aqui. Eu já costumo assar de um jeito diferente, certo? É, como que eu faço assim? Vou ensinar pra vocês que eu fiz na live minha, então agora eu tô passando pra vocês aí, tá? O filé da costela tá aqui, né? Que é o Nuax, que cada região tem o seu estilo, né? É... O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar ali sem sal, tá? Depois eu ponho sal. Por enquanto, eu quero assar ela sem sal, tá? É, por particularidade minha, tá bom? Tá? Mas você pode salgar, tá? E levar pra churrasqueira, ou você pode salgar depois com sal de parrila. Isso aí não vai fazer diferença nenhuma, tá? Principalmente quando você vai salgar depois, que tem que ser com sal de parrila, tá? Você não vai salgar com sal grosso, porque o sal grosso, ele tem umas pedras maiores aí, você acaba mordendo o sal, certo? Então essa pegada aqui, primeiro de tudo, eu vou levar ela aqui pra vocês. Eu vou levar ali pra churrasqueira, tá bom? Hoje minha irmã não veio filmar aqui pra mim, tô filmando aqui sozinho, né? Mas passo a passo aqui, que aqui é canal churrasco em casa. Churrasco que eu faço na minha casa, do jeito simprão, o que eu tenho pra fazer, tá bom? E aí passo a passo eu vou mostrando pra vocês aqui, tá? Carne tá aqui, certo? E já vou pra churrasqueira! Vapte vupte! Daqui a pouco eu volto! Aí pessoal! É... Braseiro tá forte, tá bom? E agora eu vou assando. Ela inteira aqui, ó. Tá? Vou selando todos os lados, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Certo, ó. Vou selar todos os lados. Tá bom? E aí depois eu entro com o sal, tá? Lembrando vocês, se vocês quiserem entrar com o sal agora, pode entrar que não é errado também não, tá? Mas aqui é o meu estilo, a minha maneira que eu tô fazendo, tá? E aí passo a passo eu vou mostrando pra vocês aí, certo? Falou pessoal, até daqui a pouco. Aí galera! Chegou a hora de eu tirar aqui o nosso filé de costela aí, que é o Nuax, né? E aí apareceu aí um convite especial aí, que nunca vem aqui no churrasco, né? Apareço mesmo, ele não me chama, eu venho pra através da fumaça, que eu vim com a minha pasta e fenda em casa, só pra ver a fumaça. Vim aqui, pessoal! Aê galera, um abraço aí! Se não acha, pé no Ix, rapaz! No Ix! Filé de costela, rapaz! Dá licença! Aí pessoal, ó! Então eu mostrei pra vocês aqui, ó! Dá uma olhadinha aqui, ó! Tá? For tudo selado! Olha o cheirinho que você tem aqui, ó! Coisa doida, ó! Toda selada! Tá bom? Ó! Certo? Toda selada! E agora você vai cortar ela, aquele estilo dois dedos, né? Tá? Pra gente finalizar aqui, ó! Ó! Vocês vão aqui, ó! Certo, ó! Dá aquela abertura básica! Olha a fumacinha! Ó! Agora vocês cortam dois dedos! Abriu ela! Aberturinha básica! Tem pressa! Ó! Olha! Olha pessoal! A filé mesmo aí, pé! Ah, filé! Aqui é filé de costela, né? Aí! Mas eu peguei errado a veia aqui, mas não tem importância não! Vocês também não sabem ler! Cortou aqui! Tá bom? Tá bom? Tá tudo assim, pronto! Certo? Hum! Já tá dando água na vida! Galera, agora a gente entra com sal! Tá? A gente entra com sal! Salzinho de parrila? Não! Sal grosso mesmo! É sal grosso? É! O certo é sal de parrila! Olha esse vidrinho aí! É? É enganação! É enganação só! O certo é sal de parrila, né? Mas eu vou com sal grosso mesmo, depois eu bato ela, não tem importância não! Ó! Viu aqui, né? Ó a pegada! O cheirinho tá bom, pé! Nossa! O cheirinho tá espetacular! Tudo sim, pronto! Beleza? Nossa! Tá dando água na boca! Galera! Hum! Ó! Tá de beleza! Ó o cheirinho! Ó o cheirinho, entendeu? É... Pessoal, é... Como eu falei pra vocês, né? O correto é você usar sal de parrila, né? Eu tô usando sal grosso aqui, é porque eu tenho aqui esse momento aqui, tá? Mas, o que vai acontecer agora? Eu vou levar ele pra churrasqueira, a gente vai finalizar, depois eu bato o sal, né? Eu tenho a opção de comer carne com pouco sal, por causa da minha hipertensão, tá bom? E agora a gente vai lá pro balanceado! Olha! Balanceado! Nem sempre que eu falei isso! Então! Ó o cheirinho! O cheirinho tá com essa bola aqui, eu vou botar aqui! Não, tá bom! Ó o cheirinho, quer ver? Nossa! Cheirinho, hein? Nossa! Agora é sem pressa, né? Não, não, agora é só administrar, né, velho? É, agora é só administrar, chegar no ponto ideal e cortar! É isso aí! Vai que vem! Aqui, pessoal, sem pressa! Muito bom, tá bonito, hein, ó! Tá aqui, ó! Tá bom? E depois a gente corta! Ó, como vocês podem ver, o sal que ele já diminuiu já, ó! Tá? Ó! Agora é só ele chegar! E, ó, e outra coisa, o correto também, galera! Tá com o braseiro mais forte, né? Mas aqui, vai desse jeito mesmo, tá? O importante é festejar, né, Claudão? É lógico, ele gosta também! Não tem brincar! Beleza? Daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês aí! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, pessoal, churrascão tudo sem prão! Ó, ó, como vocês podem ver aqui, ó! Tá? Já! Já! Hum! Vou pegar um só, um só! Vamos ver se tem dor aqui! Ó! Ó! Beleza? Aí, galera! Entendeu? Agora a gente vai dar aquela cortada, né? O pé rachado que molou a faca! Olha aí o pé rachado! Ó! Hum! Ó! Tá cortando, Pedro! Tá! É faca, cortando! Tá cortando, senhor! Tá corturando! Agora ele vai finalizar! Seu lunga, Guido! Seu lunga! Agora ele vai finalizar! Aí, pessoal, vocês escolhem os limões que você quer pegar aqui, entendeu? Você pega o limão tai chi! Aí você pode pegar o limão também, ó! Cadê o limão aqui? Cadê o limão aqui? Nossa! 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 Cadê o limão? É quase que eu não tenho limão, hein, Guido? Cadê o limão? Olha aí, ó! Dois limões aqui! Vocês cortam! Valdeci, dois limões! Dois limões, Valdeci! Tá? Codô, pra cortar limão só... Nossa! Você falou que cortou, ó! Você falou que molou a faca! Você já veio lá na tábua de carne! Com licença, que açougueira que é você, filho! Ó! Ó, galera! Dois tipos de limão, hein? Ó, que coisa linda! Ó! Diferença, hein, Codô? Aqui é tudo simples! É! Ó! Isso aqui é com limão! Cravo! Isso aqui é com limão Taiti! Experimenta aí, Codólo! Aí você dá a sua resposta aí! Vamos ver como é que tá isso aqui, pessoal! Qual a diferença! Esse no X que ele fez aqui! Não, não! Hã? Dá um like aqui! Olha o grau! Não, dá um like aqui! É pra comer, ó! Dá um like! Pega de rutilhão! Que nem briné de zoa! Toma aí! Seu ignorante! Tá ignorante! Seu lunga! Seu lunga! Seu lunga daqui! Aí pessoal, ó! Mais uma receitinha simples, tá? Top! Ó! Bom demais, hein? Uma delícia! Tá? Isso é totalmente diferente, né? Hum! Porque no seu churrasco, você inventa o seu estilo, a sua maneira, mas no final, o resultado é sempre dar certo, né? Beleza? Se não der certo, também não vai ter que comer! É, ué! Vai tá cortando que é uma beleza, rapaz! Aí, ó! Dá licença, rapaz! Eu fui eu, meu chá, rapaz! Dá licença! Aí! Ó! Tem água na boca aqui, ó! Você filmou isso aí? É, ó! Tá salivando! Não apareceu aí pra filmar pra mim, né? Tá salivando aí! Hum! Top! Que delícia! Muito bom! Gostoso mesmo! Aí, ó! Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado! Comenta esse vídeo aí, tá bom? É, porque é de grande importância! E, bora se inscrever no canal Churrasco em Casa, hein? É isso aí! Charlie, Charlie! Fique todos com Deus! Tchau, galera! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.